Primeiro eles me atiraram, depois eles me cortaram a cabeça, cortaram meus braços E eu não senti quem aqui na boca, que eu não entendi, não me engano A foto do seu braço, tá de serão? Não Mostra aí É você? Eles falaram que não era você Nossa foto, é você? A paz aqui no Santeiro aqui tá um carro sério, viu? Os vindo aqui invadindo a fazenda aqui, a polícia não bagou bala aqui, parece que baleado dois ainda, viu? Tem pessoas baleadas aqui Situação que grave, muita gente ferida dos nossos Muita gente ferida, não sei se não tem gente morta Há uma construção desse ataque que tem como momento culminante do seu preparo A presença do deputado federal Aluís Mendes O grupo de mais de 200 pessoas saiu desse evento Com o deputado federal Aluís Mendes E foi atacar os gamelas Gente ordeira e gente que trabalha há mais de 90 anos Como disse a senhora aqui E que nunca viu um índio aqui Agora ninguém aqui tem sangue de barata Ninguém vai aceitar mais essa provocação Quando começou a chegar os homens que estavam armados Aí começou a agressão do lado deles, os colhambaram e nós Puxando facão, outros já puxando arma E dizendo se nós não saísse de lá, eles iam matar nós tudinho Aí o povo invadiu, quebrou o arame, a cerca de arame, a porteira E entraram, e aí nós fomos recorrando E correr que era bala, era chuva de bala mesmo A polícia foi lá assim Mas não foi pra falar com nós não Só não vieram com arma em punho, mas já vim com a mão aqui Arma de fogo Foram que tinha facão, pau, pedra, tijolo Então a gente viu que eles vieram pra massacrar E a polícia lá, sem fazer nada Tem várias pessoas feridas lá agora Será que a gente não poderia ir lá, ou esquentar, ver essa situação? A gente não tem situação que está ferida alguém Até agora a gente não foi repassado Inclusive eu tenho uma viatura lá E até o momento eles repassaram nada Eu recebi os próprios invítimos, as informações Porque tem várias pessoas feridas lá, agora Eu estou ali, até fazendo informação pro senhor Pois é, mas isso aí a gente não sabe não Mas isso aí eu já sabia que ia acontecer, né? Que eles vão levar de terra juntos Eles não são índios Chegam e invadem as casas das pessoas Eles comem, eles destroem tudo que tem E não permanecem naquele lugar A partir de que acaba O fundo que tem ali pra comer, pra eles devorar Eles se mudam de outra, pra outras propriedades E nós estamos prontos para lutarmos Para que acabe essa palhaçada O que estava sendo disseminado eram os falsos índios São ladrões Roubam Agredem Estão matando, roubando animais Eu acho que tem um elemento, um ódio racial E esse ódio faz com que Ao diferente deles, reencha apenas o lugar Da não existência E portanto deve ser exterminado Até a próxima Falando naquele lugar Eu acho que tem um lugar Obrigado.